Nothing more for you Olha, rodei, rodei, rodei toda Cuiabá Imagina, achei internacional Na Casa da Pizza aqui em Cuiabá Cara, é pertinho, eu moro aqui do lado Pedregal Olha, qual que é a sensação de você Rodar o mundo e parar aqui na Casa da Pizza hoje Quinta-feira, maravilhosa E pra dançar hoje? Ah, pra nós é uma felicidade estar aqui, né? Ah, não, só um pouquinho Você já comeu pizza hoje? Hoje ainda não Ai, ei moço da pizza, cadê a pizza, bebê? Olha, eu também não comi pizza Estou ainda, olha, daquele modelo Hoje você vai dançar bastante? Sim Ai, eu tô sem parceiro Casa da Pizza, quinta-feira Uma quinta Cuiabá Só comemorando a aniversário da Heloísa Tô achando o máximo Ai, mentira, só é coruja É a avó coruja Muito coruja, muito A única neta Não acredito A Heloísa, oito anos hoje? Oito aninhos Cadê o bolo? Não tem bolo? Tem, tem bolo Daqui a pouquinho Qual o recado você manda pra sua filha De oito aninhos hoje? A avó é coruja A avó Jô Deliveira A avó é suspeita A avó é suspeita Ai, cada dia mais linda Mais cheia de amor Olha aí esse homem do meu lado aqui Quem que é? Ai, é meu pai Ai, meu sol Jô Deliveira É o avô Ele é o avô Ele é o avô E ela é casada com ela? Não A minha mãe é casada Novamente Ai, mentira Qual que é a sensação de você vir participar Na primeira quinta Cuiabá Aqui na Casa da Pizza? É show Comemorando a aniversário Comemorando Passagem do vestibular em medicina Daquele grande Ai, mentira Jô Deliveira Eu tenho um doutor na mesa Você é doutor? Ainda não Qual a área que você vai se especializar? É ginecologista? Olha a tamanho do dedo do homem, ó Ai, não é aquele homem que dá um toque na gente Fazer os andam da... Qual que é a sua sensação a primeira vez? Estou encantada Mentira Isso é verdade Quem paga a conta hoje? Minha mãe Não Ai, Jô, tá solteira A noite Cuiabá, na quinta-feira Você vem pra olhar no celular ou pra curtir? Vem olhar no celular e curtir também Acho que todas Todas as opções Olha, eu acho que ele tá fazendo feio, né? Tá Olha, tem que dar criança pra ele e você curtir Jô Deliveira Ele tá assim, indeciso, né? Que ele tá só com 10 reais na carteira Ela está com mais 10 da 20 reais, né? Se não Vamos pra aquela lavação de prato A lavação de prato serve hoje? Não Qual que é a pizza que você tá comendo hoje? Não sei Fica sabendo que ele hoje tá sem dinheiro Quem paga a conta aqui na casa da pizza? Você ou ele? Ela vai pagar sempre Eu pago porque hoje é aniversário dele Ai, Jô Deliveira, aniversário Se é aniversário Ai Se é aniversário, a gente merece um presente, né? Olha aqui, ó Ai, Jô Deliveira Quantos aninhos ele tá fazendo hoje? 22 Gente, ele tá novinho, Jô Deliveira Ele tá novinho, Jô Deliveira Ainda é uma criança ainda Toda quinta-feira agora A noite Cuiabana Pra você pegar e começar E deixar o público todo eufórico Qual que é a sensação de vir cantar Pra começar a animar a noite? Olha, a sensação de estar aqui, né? Não só com vocês, né? Da equipe de reportagens Mas assim Com toda a equipe aqui da Casa da Pitos Da General Mello É um prazer enorme, né? Jô Yusso teve uma idealização dessa quinta-feira, né? Cuiabana Quinta Cuiabana aqui na Casa da Pizza Olha o que que eu imagino Olha, olha que eu fui no rio pescar Pesquei ele Pesquei um peixe Que eu também sou pescador Olha esse também Olha a cara da criança, Jô Jô, a mãe Espia, cara Olha Quinta Cuiabana A primeira que vai ficar na história A primeira que vai ficar na história, se Deus quiser E com muito sucesso, hein? A gente tá com comidas típicas aqui de Cuiabá mesmo Tem Maria Isabel Tem Pacu Assado Mujica de Pintado Pessoal, ó Cês tão perdendo, hein? Quem tá em casa tá perdendo Tem caldo de pirão? Caldo de pirão Olha, o programa Variedade hoje vai experimentar O caldo de pirão Imagine Cê acha, Jô, que eu acho um caldo de pirão hoje Até de madrugada Oi Olha, fiquei sabendo que aqui na casa da pizza Quinta-feira O senhor vai fazer aquela abertura Toda essa quinta-feira agora De Cuiabá Boa noite É um prazer estar falando com você, Gazela É o seguinte É hoje Olha, é o seguinte Então, eu tô aí com o nosso amigo Jô Nilson Fazer toda quinta-feira aqui O dia que eu não puder fazer Eu vou trazer uma atração também Pra ficar aqui fazendo o meu lugar Olha, Cata Piqui Cata Piqui, Cata Piqui O tremor é de estar aqui É, Roberto Qual que é o sucesso que você tá novo hoje Na Baixada Cuiabá Eu tô com uma música nova hoje Que eu vou cantar hoje aí Vou cantar a música Saudade Que é uma música de um amigo meu Que mora em Alto Paraguai Que fala assim Não sei por que que o meu amor não me quer mais Não sei por que que o meu destino é tão ruim E a Marimbondinho Marimbondinho ferrou o meu amor Olha, você dá uma ferrada em mim Jô, eu só quero uma ferrada Agora aqui em Cuiabá hoje vai arrasar Se Deus quiser Vamos trazer pra essa casa aqui a cultura Porque o dono daqui gosta da cultura O nosso Cuiabá merece ver Nessa pizzaria maravilhosa aqui A nossa apresentação de rasqueado Cultura Cuiabá não pode deixar de lado Com certeza que não Prestigiar a nossa cultura Porque é muito importante pro nosso estado A primeira quinta-feira Cuiabá Ah, com certeza, né É, tá dar uma alegria Ficar aqui na quinta-feira Essa comida gostosa As pessoas estão eufóricas Pra poder estar aproveitando o dia Marimbondinho ferrou-me Olha que eu vou Com você Olha, Fiquei sabendo que você não jantou em casa Pra comer aquela pizza hoje Que é quinta-feira Quem tá com a bar aqui na casa da pizza Verdade e hoje você vai comer a pizza para olhar no whatsapp os dois comer a pizza mas o whatsapp é para mim ou é para a fulana fulano vai só corre você tá solteiro hoje na pizza na pizza para ele verá ele tá na casa da pizza sozinho solteiro viúva desquitado olha que hoje eu tô solteira olha fiquei sabendo agora toda quinta-feira vai ser uma noite cuiabana qual que é a sensação de você organizar essa festa maravilhosa que a casa da pizza tá fazendo os cuiabão e os matocrossenses aqui de cuiabá é muito legal muito legal a gente procura sempre tá aí fazendo as novidades na casa da pizza né e ver mais uma novidade aí fazer esse evento aí homenageando a cultura cuiabana e com nós aqui aqui tá nossa amiga domingas né domingas chega mais junto aqui nossa amiga domingo está aqui para poder fortalecer mais ainda eu fiquei sabendo que agora é internacional né mas não é mais não é mais municipal e regional agora é internacional do o riberinho com certeza né toda casa da pizza tá aí sempre procurando parceiros aí como a domingas para fortalecer mais ainda né eu sempre digo tem que tentar perto de gente forte gente positiva né eu estou muito feliz porque essa pessoa aqui ele tá valorizando a cultura nossa e eu estou aqui com o grupo 4 casais do flor estou aqui com roberto lucialdo essa casa que será muito abençoada que hoje nós vamos começar com o pé direito aqui mostrando a cultura da nossa terra e orgulho de ser essa cuiabana está aqui não tem mais para você 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 Obrigado.